Olá, nesse tutorial aprenderemos como acrescentar uma questão do tipo múltipla escolha. No menu Criar Nova Pergunta, vamos selecionar Múltipla Escolha. Aparecerá o formulário. Para acrescentar uma questão do tipo múltipla escolha, podemos selecionar a categoria na qual a questão ficará. O nome da pergunta, que servirá para identificar a questão. Depois, o campo Texto da Pergunta, onde ficará o enunciado. Imagem a ser mostrada, exibe uma imagem no final do enunciado. Temos ainda o campo Avaliação pré-definida, onde podemos dar um valor para a questão. Em seguida, temos o fator de penalidade, que subtrai um valor para cada resposta errada. O feedback geral, que será exibido quando o tutor corrigir a questão, mas não inserir um comentário para a correção. No campo Uma das Múltiplas Respostas, podemos definir se a questão permitirá ao aluno marcar várias respostas ou apenas uma. Com o campo Misturar as Opções Marcado, as alternativas aparecerão de forma aleatória. Numerar as escolhas permite selecionar o tipo de marcador de cada alternativa. O campo Nota representa o valor percentual adquirido ou retirado da nota, caso essa escolha seja a selecionada. E por último, o campo Feedback, que é exibido caso esta escolha seja selecionada. No final das escolhas, temos o botão Espaços em branco para três mais questões, que adiciona mais três opções para o professor inserir na questão. Em seguida, temos os campos de feedback geral. O texto inserido no campo Para qualquer resposta correta, é exibido quando as escolhas forem todas corretas. O texto inserido no campo Para qualquer resposta parcialmente correta, é exibido quando as escolhas não estiverem totalmente corretas. Para salvar as alterações, clique em Salvar mudanças.